Música Fala galera, beleza? Sou o Jefferson, representante da World Multimídias, conteúdo novo aí no canal Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o like aí, faz um comentário, a gente tá respondendo todo mundo Chama no nosso WhatsApp, é o 11 9 75 84 45 ou o nosso direct que é o arroba World Multimídias Bora pro vídeo! Galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cara Android Box O que que é isso? Você que tem a sua central multimídia original de fábrica, que tem CarPlay integrado via fio Você consegue por um cara Android Box pra transformar a sua central em Android Por que você me fala? Você já tem o CarPlay Porque o CarPlay não passa vídeo, o CarPlay não instala aplicativos Ele é um espelhamento oficial da Apple, beleza? Mas ele não tem essa opção de baixar coisas, ele é totalmente bloqueado Então você que quer baixar Netflix, quer baixar aplicativo de TV E não quer desbloquear a sua central multimídia, fala Jefferson Não quero mexer na originalidade do meu carro O Android Box é via USB No mesmo entradinho que você coloca o cabo do seu iPhone, você coloca o cabo USB do Android Box Certo? E você consegue baixar aplicativos Peguei um Pioneer modelo ZS8280 pra mostrar como exemplo Ele é um aparelho que tem CarPlay via fio, certo? Você consegue ter o pareamento do seu iPhone aqui, ó Pelo CarPlay, né? Ela tem todas as opções dela, né? TV, USB e tal Mas não é o caso No caso é o CarPlay O cara Android Box, ele vem aqui pelo USB Mostra aqui, Dricão Ele vem aqui na entradinha USB do aparelho Certo? Só de encaixar Clicar no CarPlay Ela já abre um sistema operacional Android na tela Aqui são os aplicativos originais de fábrica do Android Box Netflix, YouTube, é bem legalzinho mesmo Tem tudo que uma central Android tem, ó Google Play Store E você consegue fazer o download de qualquer aplicativo Já fizemos alguns downloads aqui pra teste Por exemplo, o comando de voz Waze, aplicativo de TV VLC, que é o aplicativo reprodutor de vídeo Aplicativo de limpeza de memória Então já deixamos ela aqui já no esqueminha Isso é uma inovação Isso é muito legal pra quem quer colocar o Android Box E não quer mexer com desbloqueio Gastar dinheiro, coisa desnecessária Plugou no USB, acabou, tá resolvido É uma solução bem fácil e bem rápida Que não requer instalação ou desmontar o painel do carro Galera, gostaram do CarPlay Android Box? Aqui na Word Multimedia nós temos isso e muito mais Por exemplo, temos alto-falantes Temos módulos Temos toda a linha de alarme Rastreadores Temos tudo pra você montar o seu kit de acessórios Aqui na nossa loja Temos instaladores profissionais Especializados em todo tipo de carro Temos profissional de insufilme Fazemos todo tipo de instalação Então chama no nosso WhatsApp Chama no nosso Direct Nós fazemos o melhor orçamento A melhor opção pra você Pra gente fechar negócio E fazer um negocinho legal no seu carro Galera, chegamos no final de mais um vídeo Obrigado pra vocês que assistiram aí a gente até agora Não se esqueçam Que o nosso endereço é na Alameda Barão de Limeira, número 745 Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta Das oito e meia até as dezoito E de sábado das oito até as três Beleza? Então qualquer coisinha é só aparecer aqui Ou chamar nos nossos canais de contato Nosso WhatsApp, o nosso Direct O nosso editor tá deixando os canais aí na telinha Obrigado por mais uma semana Valeu! Tchau! 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 Tchau!